O que é? O que é que é que você tem de fazer? Você tem um capycito vidro e não tem graça? Por que você tem grande de canse em cima? Hum... Peraí, padre. Tá bom. Eu quero estar ao pior. Mas é rápido que tá, padre. A pessoa não tava fazendo o que você se fazer. Eu quero estar no meu coração, hein? Ah, porque... Não, cara. Eu quero um telecópio. Eu quero um mensagem de presente. Hum? Que é o que é que já não tem senha. Tchau. 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 Tchau.